A Petrobras anunciou a segunda queda nos preços dos combustíveis nas rafinarias. Em menos de um mês, o litro do diesel terá redução de 10,4 e o da gasolina corte de pouco mais de 3%. A diminuição de outubro não chegou ao consumidor final. O preço da gasolina até aumentou na época por causa da alta do etanol misturado ao combustível, o que fez com que muita gente não acredite em um benefício agora. Se a redução da refinaria chegar integralmente na bomba do posto de combustível, o litro do diesel pode ficar 6,6% mais barato, o que representa 20 centavos. No caso da gasolina, a economia pode ser de 1,3% ou até 5 centavos. Para medir o impacto, é preciso esperar a compra dos novos estoques de combustíveis pelos postos. Enquanto isso, o consumidor avalia se vai ou não baixar o preço desta vez. 5 centavos ajudam alguma coisa. Não é tudo, né? Mas ajuda um pouco, certo? Não baixa, até porque isso na verdade é um ganho que tem atrás, né? Tem toda uma jogada atrás. Isso aí é só para dar uma esperança, talvez, no povo ou algo parecido, mas não baixa. O OPEP já até anunciou que vai restringir um pouco lá a exploração do petróleo justamente para aumentar o preço e aí eles vão poder repassar tranquilamente. Então, não me engano é que eu gosto mais uma vez.